Fala tio Chico, boa noite, hoje infelizmente estou aqui para te dar uma notícia triste O que que houve? O sensor connect da minha NMAX 2024 deu defeito A moto não tem nem 4 meses de uso, tem uns 3 meses e 20 dias Eu fui sair na sexta-feira de manhã cedo Para deixar minha filha na escola, a moto não pegou, descarregou a bateria E descobriram que o sensor connect está com defeito Agora vai acionar a garantia para a peça chegar daqui a 10, 40 dias Pagamos caro por um produto, está aí o problema É desse jeito, fazer o que? É desse jeito É o Brasil, falta de profissionalismo Não sei não, eu estou muito triste tio Chico, valeu, boa noite Mas vou aguardar a garantia Ô Tanaka, um cheiro para você Para você aí que não sabe, o Tanaka é proprietário de duas motos Ele é um comedor de, na realidade, chupador de picolé de chuchu Que eu gosto muito, é um caboclo que está aqui há muitos anos comigo Mas ele é dono de uma MT, ele é dono de posto, né Só que a moto dele tem reator ARC Ele é dono de um MT-03 do Homem de Ferro E eu não estou brincando, eu estou falando sério Ele é dono de um MT-03 do Homem de Ferro Mas ele não se preocupa muito que a moto dele tem reator ARC Mas fora isso, ele também é dono de uma, como ele mesmo diz Que já virou um jeito de chamar a moto N-Max Ele é dono dessa N-Max E é o seguinte Para você, amiguinho Presta atenção Eu vou aproveitar esse gancho aqui do meu querido Tanaka Lá do Piauí E vou falar para vocês sobre peças Você que fica dizendo aí Ah, essas marcas aí Como diz o meu amigo Alan Marcas alternativas Alan foi o primeiro cara que veio com esse termo Que eu acho legal Eu preciso dar o crédito para o meu amigo Alan Do canal Minha Moto Que ele trouxe esse termo Marcas alternativas Da mesma forma que eu cunhei binárias Sei lá, sete anos atrás Ele cunhou esse termo Marcas alternativas Dá um... Eu juro que quando eu vi isso pela primeira vez O Alan falando Me deu um comichão assim Ah, não fala isso não, Alan Parece que está desmerecendo Marcas alternativas Que fica parecendo que as outras marcas são Preteridas, sabe? Mas não Então o Alan está sendo muito verdadeiro E muito realista Quando se fala em marcas alternativas Gente Yamaha e Honda Detende mais de 90% do mercado Então Para a gente não ser cretino hipócrita O Alan está certo São marcas alternativas Então Alan que cunhou esse termo Marcas alternativas Quando se fala aqui nesse meio Na nossa bolha de motociclismo O Alan do canal Minha Moto Cunhou esse termo Assim como eu cunhei o termo binárias Sei lá, sete anos Seis anos atrás E eu preciso falar para vocês Uma coisa curiosa Aproveitando o gancho do Tanaka Quando ele diz que a A N-Max Dele Está com problema lá no Connect No sensor Muitas pessoas falam assim Ah, tio Chico O problema E eu leio isso Mas eu leio isso todo dia Todo dia Todo dia Quando eu falo muito Das marcas alternativas Eu estou replicando O termo cunhado pelo Alan Então leia-se Marcas alternativas Bajaj Royal Shinerei Qualquer marca que não seja Honda Yamaha Ele chama de marcas alternativas E que eu No início eu ficava incomodado E hoje eu entendo As pessoas Toda vez que eu falo dessas marcas E eu cito algum lançamento Ou eu falo de algum modelo Aí sempre tem Um infeliz Para dizer assim Mas não tem peça Aí eu falo da JTZ Falo da Raul Ju Fui no galpão No centro de distribuição Em São Paulo Da Raul Ju Eu mostrei Obviamente que eu não mostrei tudo Eu tenho um vídeo Que eu filmei tudo Mas eu pensei assim Velho É uma questão de segurança Até falei com eles lá na hora Não vou publicar tudo não Porque gente É uma questão de segurança São muitas peças Então se eu ficar dando O bisu De tudo que tem lá Isso é muito perigoso Para eles Sendo que eles tem lá Escolta Eles tem guarda É um negócio super bem protegido Mas ainda assim Não cabe a mim Ficar expondo isso a eles Mas eles abriram E eles me autorizaram A filmar Inclusive eu fui lá Para isso O pessoal da JTZ Eu vi peças Tipo são vários galpões Gigantescos de peças Não somente aqui Quer dizer Lá em São Paulo Mas tem também em Manaus Ou seja Eles tem dois centros De distribuição De peças Só a JTZ Eu não estou falando de Honda Nem a Marra Eu estou falando só a JTZ Ou seja JTZ e JTA São peças de Hauju Suzuki Kinko Zontes Na época Eu não falava de Zontes Porque foi bem no lançamento Da Zontes Eu não confirmei Zontes Mas eu falei De Hissun Ou Haisun Kinko Hauju E Suzuki Eu vi isso Então quando eu vejo As pessoas falando Ah não tem peça Não tem peça Vai ter que ter peça Não tem peça Gente eu quero falar uma coisa pra vocês Todas Todas 100% das montadoras E eu garanto isso a vocês Mas eu infelizmente agora Não tenho como mostrar em números Porque eu preciso Ainda ter alguns dados De importação Containers Tudo isso é público Dá pra rastrear isso Mas agora De bate pronto Aqui Numa live Eu não tenho esses dados Mas eu garanto a vocês Todas as montadoras Têm problemas Com peças Todas as montadoras Todas Até a Honda Têm problemas com peças Peças específicas A Honda Quando se fala em algumas peças Que tem Fabricantes paralelos Não quer dizer que é inferior Mas fabricantes nacionais paralelos Beleza O trabalhador vai lá Para Principalmente quando são motos mais simples Motor de plástico CG Brosta Essas motos É rapidinho O cara vai lá Para Não fica empenhado E vai trabalhar Por isso que são motos vendidas Bastante Porque também tem Suas fabricantes Aqui no Brasil De peças paralelas Mas quando nós vamos Para motos mais complexas Com itens eletrônicos Motos Que tem Uma fabricação Que não é no Brasil A conversa é outra Seja Honda Seja Yamaha E esse fato Aqui Do Tanaka Exemplifica muito O que eu estou dizendo Para vocês Porque gente Se vocês olharem Essa peça Que provavelmente É o sensor lá Da conectividade Que ele mandou aqui Quem fizer aqui Um zoom Quem olhar E olhar Essa tela aqui Vai Made in Indonesia Ou Indonesia Made in Indonesia Isso foi feito Na Indonésia Tá Shaolong Motor Parts Indonesia Fabricante PT Shaolong Motor Parts Indonésia Tá E a data De fabricação 2023 Mês 6 E o dia 26 Tá tudo aqui Tá tudo aqui Até o QR Code E não for explodir Seu celular Você aponta aí Pra ver o que que é E tá aí gente E tá aqui ó Anatel Isso aqui provavelmente Alguma coisa Rádio né Deve ser de rádio Transmissão Ou seja Bluetooth né Deve ser exatamente isso Porque tá homologado Pela Anatel Tá aqui gente Tudo certinho Então isso quer dizer o que Isso quer dizer Que existem partes Que não São fabricadas No Brasil São partes importadas E leva tempo E você pode Ter um problema Com a sua motocicleta Honda e Yamaha Então não adianta Você ficar Relativizando Colocando as marcas Alternativas Como diz o meu amigo Alan do canal Minha Moto E que hoje eu entendo Perfeitamente Quando ele usa esse termo Colocar como Não tem peça No fim das contas Quando você comprar Uma excelente N-Max Que é a melhor Scooter do mercado Sério mesmo Com custo benefício É a melhor Scooter do mercado Você vai ter Esse tipo de problema Você pode ter Esse tipo de problema Vai ter não Você pode ter Esse tipo de problema Como você comprar Uma lead Da Honda Como você comprar Uma outra scooter Uma ADV Uma PCX Você Pode ter Esse tipo de problema Quem comprar Quem comprar Uma CB500X E tiver Alguma peça É que Seja mais complexa Vai ter problemas Pode ter problemas Por que? CB500X É fabricada Na Tailândia Tailândia Tá com dúvida Amiguinho? Vai lá Olha lá Nas peças Pega uma peça Desce Vai lá embaixo Da moto Pega uma lanterna E olha Você vai ver Os caracteres Lá Do alfabeto Tailandês Você vai ver lá E made in Thailand Entendeu? Você vai ver isso aí Então Todas as montadoras Hoje Fabricam Partes Dessas motocicletas Lá na Ásia Então essas peças Vem como? Teletransportadas? Vem em questão de segundos? Não Elas vêm através de navio Importação Containers Por isso que eu digo Se vem container Tem como a gente Ter uma ideia De quantas peças Valor Porque tudo isso É público Tem como Tem como a gente Descobrir Pelo container Quem foi que importou Dá pra descobrir tudo isso Porque são dados públicos Eu não tenho isso aqui agora Mas eu garanto a vocês Essas montadoras Elas Trabalham com Esse tipo de importação E todos Todos nós Podemos passar Por esse tipo de peça De problema de peças Tá? Isso é uma crítica? Não Não é uma crítica Eu só quero que vocês entendam Que hoje No mundo globalizado E num problema Que nós temos hoje De venda sob demanda Escassez Escassez artificial Diminuição dos custos Todas as montadoras Sem exceção Aqui no Brasil Elas passam por um problema De peças De reposição Todas Por exemplo Pra fechar CB300F Algumas Não todas Estão tendo problemas De painel Principalmente as primeiras Compradas Lá no início Os primeiros lotes A Honda Pelo que eu vi Ela acho que já ajustou Isso aí com a fabricante Dos painéis Porque eu nunca mais recebi Nenhuma Queixa De proprietários De CB300F Com problemas No painel Isso A Honda Sempre Desde o início A Honda Cumpriu Sua obrigação De trocar Em garantia Todo mundo Teve suas motos Corrigidas Mas tinha que Trocar o painel E a pessoa Tinha que deixar A moto Lá na concessionária Teve uma pessoa Que eu já trouxe Aqui em vídeo Ficou mais de 70 dias Sem a resolução Sem o painel Depois foi resolvido Por quê? Porque esse painel Não é fabricado no Brasil É importado E a Honda Ela não vai ter Um galpão Com uma centena De painéis Eles não vão fazer isso Gente Pelo menos Sem ter uma noção De quantos Quantos lotes Vieram com problema Pode ser que Depois de identificado Eles pediram Traz 100 Traz 100 painéis Para a gente deixar Para a gente Pelo menos Ter uma margem Sabendo que foram vendidas 100 motos Com painel Com lote Que supostamente É defeituoso Pode ser Mas Não esperem isso Então Geralmente Quando acontece Um problema Mais específico Assim De um item Mais complexo Eles vão pedir Por quê? Porque não tem A pronta entrega E muitas peças Estão sendo Nesse esquema Honda Yamaha Assim como o Tanaka Falou agora Da sua N-Max Tá aqui O sensor Provavelmente De rádio Bluetooth Com problema E a motinha Dele tá lá parada Ele tá chateado Com razão Mas é pra vocês Entenderem Que hoje Todas as marcas Elas estão passando Por isso Tá bom Então quando vocês Questionarem Ah porque marca tal Não tem peça Gente E eu não estou Relativizando Algumas marcas Têm problemas Mais graves Outras menos graves Mas todas Sem exceção Hoje Elas não tem Um centro De distribuição Com muitas peças Principalmente Quando se fala Em peças Complexas Geralmente Esses centros De distribuição São Eles Deixam peças De uso Ou de Venda Constante E de troca rápida O que que é? Pastilha de freio Kit de transmissão Coisas que Filtro de óleo Filtro de ar Original Exatamente porque Isso gira muito Na revisão Em garantia Mas quando se fala Em itens Que são mais duráveis Eles não tem Isso em estoque Amor Que é o em